Oi pessoal, estou aqui com o mestre hoje, Vanderlei, para Boa Forma. E olha só, eu tenho um recado, porque muita gente, algumas pessoas na verdade, deixaram de se cuidar na pandemia. Algumas pessoas não, mantiveram os cuidados. Mas Vanderlei, a gente quer aquelas dicas maravilhosas para quem quer retomar beleza. Até porque as pessoas vão sair só do digital para a vida real. Então o que você fala para essa mulher, para essa pessoa? Eu acho que essa mulher tem que ser feliz, a autoestima dela tem que estar lá em cima. Porque é um momento que nós vivemos tão difíceis, tão dificultosos, que a beleza se tornou muito mais essencial, porque você tem que conviver com a beleza com você mesma. Você tem que se sentir bonita, você tem que estar bonita, você tem que se olhar no espelho e se admirar. E aí 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 E aí